A roda, ela se deteriorou devido ao tempo e não é poeira, não é poeira. A suspensão não é funcional, a grade vazada, o cano de descarga é oco. 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 Segurança. Segurança. Segura. 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 A condição não é funcional Grade é vazada Também vazada Também vazada Também vazada A espécie de sessão Passa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.